Na BR-116, um rapaz de 22 anos e uma mulher de 20, eles morreram depois de um acidente entre dois veículos. A C-116, de novo? De novo? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que é responsável pelo patrulhamento, o trecho, né? Luana Aparecida Machado Rabelo, que aparece aí na foto, ela estava grávida. Gente do céu. E o motorista da caminhonete foi preso. Olha a pancada. Gente do céu. Gente do céu. Como que o ser humano sobrevive a uma pancada dessa alamonia? É impossível, gente. Olha o que que resta da moto. E a imagem lá do caixão, né? Que é chocante. Foi bem ali o Baporanga. O Miguel que vai contar. Miguel, Miguel. É, Miguel. Excelente semana pra gente aqui, viu? Bom dia pra você. A gente começa falando de acidente, de morte, dessa C-116, né, Miguel? É verdade, Nico. A segunda vítima deste acidente é a Irã Garcia Ferreira. Uma ótima tarde pra você e para todos que nos acompanham. Uma excelente semana para todos nós. Pois bem, este acidente, entre uma caminhonete e uma moto, foi registrado no fim de semana na cidade de Ubaporanga. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da caminhonete trafegava em alta velocidade, teria invadido a contramão e atingiu em cheio a moto que era ocupada pelo casal. Os dois morreram na hora. Ainda de acordo com a PRF, com o impacto da batida, uma das vítimas teve a perna arrancada. A perícia foi acionada ao local. Há uma equipe da Eco Rio Minas, que é a empresa responsável pela administração do trecho, também compareceu ao local, fez todo o atendimento da ocorrência, mas infelizmente o casal morreu na hora. Já o motorista da caminhonete foi encontrado cerca de 400 metros à frente do local do acidente. A PRF informou que ele foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou a presença de álcool no organismo. Até então, ele também confessou que fez o uso de bebida alcoólica e que cochilou ao volante. A gente tem a participação do inspetor Luiz Tarcísio, da PRF, que vai nos trazer outros detalhes deste acidente. E o motorista foi abordado, ele conseguiu deslocar com o veículo ainda uns 300, quase 400 metros de distância, ainda com a caminhonete danificada. E a gente percebeu que ele estava sob efeito de álcool, ele confessou que realmente tinha bebido. E nós fizemos o teste com o bafômetro e ele deu 1.41. Isso é um índice altíssimo, altíssimo. Isso é para quem bebeu, foi muito. Então, ele confirmou que bebeu e agora ele vai ser conduzido, vai ser preso em flagrante, vai ser conduzido para a delegacia de Inhapim para os procedimentos cabíveis aqui. Pois bem, Nico, como a gente vê aí nas imagens, a moto ficou completamente destruída, alguns pedaços do veículo também ficaram espalhados. E é o seguinte, agora há pouco, a empresa em que o motorista trabalhava divulgou uma nota informando que o funcionário desobedeceu todas as regras da empresa e também desobedeceu as normas do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Já que, segundo a PRF, ele estava em alta velocidade e também dirigia embriagado. Portanto, as reais causas deste acidente vão ser apuradas pelas autoridades policiais. E só fazendo uma ressalva aqui, o rapaz que morreu, o Irã, é natural de Timóton, no Vale do Aço, e é Luana, na cidade de Inhapim, no Vale do Rio Doce. Portanto, o casal morava na cidade de Inhapim e, segundo testemunhas, a moça, a mulher, estava grávida de quatro meses. E, claro, a gente lamenta este triste acidente, essa triste morte deste casal na cidade de Ubaporanga. Nico? É, chama a atenção, né, Miguel, essa questão do álcool, né, no sangue. E, naturalmente, Miguel, quando a gente comenta este tipo de acidente, a turma que está acompanhando sempre o Balan Geral aqui já conhece também o meu perfil, não sou de ficar esculhambando, mas eu lamento muito, porque a pessoa não sai de casa no domingo de manhã falando assim, eu vou sair, cometer um acidente e matar duas pessoas. Não tem como a pessoa, sem consciência ninguém faz isso. Só que, na medida que a pessoa sai de casa e tem esse momento de lazer aí, ingere a bebida alcoólica e toma a direção do veículo, embora ela não tenha dito isso quando saiu de casa, ela assume praticamente essa postura ao assumir a direção do veículo. Ela não disse que vai matar ninguém, mas ao assumir o volante, alcoolizado, além de estar descumprindo a lei, a pessoa está assumindo esse risco. Infelizmente, gente, a quantidade de teor alcoólico aí no organismo, como mencionou a Polícia Rodoviária Federal na ocorrência que o Miguel acabou de relatar aqui. E aí nós não estamos falando só de a morte do rapaz e da mulher. A mulher estava grávida, né? Olha como que interrompe o futuro das pessoas, né? Sim, é de lamentar, né? É de lamentar. E esse trecho é um trecho que recebeu revitalização, não é? Esse trecho, olha lá, a gente vê lá, recebeu uma revitalização na 116. Então a gente tem que dosar aí a velocidade, né? Ficar atento, porque a misericórdia, a pessoa sai de casa, volta, volta dentro do caixão, agora a gente está vendo o caixão no chão ali, Ninguém aguarda isso não, gente. Ninguém aguarda isso não. A pessoa, isso tem que ter um fim, gente. Pessoal que ingere bebida alcoólica não pode ficar tomando direção do veículo, não. Ah, Nicol Médio, mas eu bebo com o meu dinheiro. Você bebe com o seu dinheiro mesmo, hein? Você pode beber o que você quiser. Monta até uma fábrica de bebida para o seu, ué. Você não pode assumir a direção do veículo, né? Qual veículo é meu? Não é, mas você não pode assumir, ué. Simples assim. Contrata um motorista de aplicativo, um taxista, ou um motorista da rodada, né? Como uma empresa de cerveja lançou isso. Uma empresa de cerveja lançou isso na propaganda. Motorista da rodada. Ah, pelo amor de Deus.